Música Voltamos a falar ao vivo aqui do plenário da Assembleia Legislativa. A Frente Mineira de Defesa da CEMIG teve uma série de atividades ontem em Brasília. O grupo tenta sensibilizar o governo federal a desistir do leilão de quatro usinas no Triângulo Mineiro. Elas respondem por metade da produção da CEMIG. Sobre esse assunto eu vou conversar com o deputado Rogério Correia do Partido dos Trabalhadores. Ele que está encabeçando as ações então em defesa da CEMIG e as ações da Frente. Boa tarde deputado. Boa tarde, é um prazer estar aqui com os companheiros da Assembleia Notícias. Ontem o senhor esteve, o senhor e vários representantes daqui, inclusive o governador Fernando Pimentel, presidente da Assembleia, deputado Adal Clever Lopes. Os senhores estiveram em vários locais, Supremo Tribunal Federal, no TCU e também na Câmara dos Deputados, não é isso? Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre cada um desses encontros, deputado. Foi um dia importante e um dia de luta. Nosso interesse é manter a CEMIG com os mineiros. De fato, fazer com que haja privatização e o leilão das três usinas que estão já com data marcada pelo governo federal no dia 27 de setembro, significa liquidar com a CEMIG. É difícil saber se a CEMIG aguenta uma privatização dessas usinas. Por quê? Porque elas correspondem a 50% da geração de renda do Estado. Então, é um baque muito grande na CEMIG. É isso que nós estamos querendo impedir, que o governo Temer não faça esse leilão. Então, ontem nós tivemos em Brasília a Frente Mineira, que nós criamos, em defesa da CEMIG, e hoje faço a coordenação dela aqui no Estado de Minas Gerais. Na parte da manhã, nós tivemos o Tribunal de Conta da União, alertamos, conversamos com o ministro Haroldo Cedras, eles têm consciência do problema que isso significa, e nós vamos olhar agora com muito critério e muito rigor o que é esse contrato, esse de leilão, para que a gente possa, inclusive, fazer embargos e buscar impedir que ele aconteça através do Tribunal de Conta da União. Nós saímos de lá com essa tarefa, e a Advocacia Geral do Estado, a própria CEMIG, e também a CEMIG, através da nossa procuradoria, está estudando esse processo. É uma das hipóteses de nós barrarmos o leilão, no Tribunal de Contas. Sim, pelo Tribunal de Contas. O segundo é o movimento político na Câmara Federal. Nós tivemos com vários deputados da Frente Parlamentar, que é contra a privatização das usinas hidrelétricas, ela é presidida pela Érica Cocay, e vários deputados de Minas estiveram lá conosco. Nós estamos, inclusive, mostrando aí agora as imagens da reunião, deputado. É, essa aí foi a imagem lá já à noite, no STF, mas à tarde nós estivemos na Câmara Federal com vários deputados federais. Sim. Hoje, inclusive, eles vão paralisar o processo, por iniciativa do deputado Fábio Ramalho, e os deputados que estiveram ontem, eles vão paralisar o processo na Câmara Federal para dizer que Minas Gerais não aceita esse leilão e essa privatização. E à noite, que são essas imagens que você mostrou, nós reunimos a Frente Mineira em defesa da CEMIG junto com o ministro Dias Toffoli, que é o relator do processo, que o governo entrou para cancelar o leilão. No caso da usina Jaguara, não é isso? Ele é relator dessa, que pode servir de precedente para as outras, né? É, certamente se isso acontecer, acontecerá com as outras. Então, nós temos que barrar agora. Neste caso, nós tivemos uma conversa boa com o ministro Dias Toffoli, e foi uma conversa de toda a frente. Então, o governador Fernando Pimentel esteve presente, ressaltou, inclusive, esta unidade que nós estávamos lá. O presidente da Assembleia é da Alclévia, e eu fui representando a frente, o presidente, naturalmente, a Assembleia, e tinham representando da CUT, da FIENG, dos movimentos atingidos por barragem. Uma frente bastante ampla. Isso consta, você vai ver aqui também, com a baixa de senado, que nós estamos pegando os deputados, deputados da situação e oposição, que são contrários hoje a essa privatização da CEMIG. Então, esta reunião, estivemos todos eles com o ministro. Está marcado no dia 22 o julgamento. No STF, né? No STF, na primeira ou segunda câmara, uma delas, não é no pleno, nós pretendemos, inclusive, voltar para conversar com cada um dos outros ministros que serão julgadores. Olha, é uma questão fundamental. A CEMIG é a pérola de Minas Gerais, do ponto de vista econômico. É a joia da coroa. Se nós perdermos a CEMIG, Minas Gerais perde um importante unificador das ações econômicas e sociais em Minas Gerais. Nós lutamos muito para que isso não acontecesse e não queremos morrer na praia. Então, nós estamos convidando também toda a população a se engajar nisso. Tem um abaixo de senado que está nas redes. E também, no dia 18, nós vamos a São Simão, que é uma das usinas, fazer um grande ato público de envergadura nacional para gritar contra esse leilão e a privatização da CEMIG. Agora, deputado, já houve, inclusive, uma discussão aqui na Assembleia sobre o assunto, uma reunião sobre o tema. E nessa reunião foi falado muito sobre as consequências, tanto para o trabalhador da CEMIG, quanto também para o consumidor. Queria que o senhor falasse um pouquinho também sobre isso. Para o trabalhador da CEMIG, o risco do desemprego, pelo menos. Mas, mais do que isso, significa também, para Minas Gerais, o aumento da conta de luz. Esses R$ 11 bilhões que o governo federal quer arrecadar colocando em leilão, quem ganhar o leilão vai repassar esses R$ 11 bilhões que ele comprou para o preço da energia. Então, nós teríamos R$ 11 bilhões para o mineiro e a mineira, o brasileiro e a brasileira, pagarem esse dinheiro. Isso da CEMIG, porque depois virão privatização de outros setores. Tudo isso vai na conta de energia elétrica. O nosso cálculo é que só este movimento agora daria em torno de três vezes mais o valor da conta que se paga hoje. Ou seja, impossível para os mais pobres. Então, o governo Temer não pode continuar com esse leilão. Isso é um absurdo. Queria arrecadar R$ 11 bilhões para abater de uma dívida, de um crédito que ele tem anual, de R$ 169 bilhões, você abate R$ 11 bilhões. E isentou agora, recentemente, de R$ 11,6 bilhões, os latifundiados, de pagar a dívida que ele tem com o Brasil, inocentaram de dívida através de refis, bilhões e bilhões para os grandes empresários. Então, é engraçado, é um governo que só pensa nos ricos. Para eles, pode. Um Estado importante como Minas Gerais tem que perder a sua joia da coroa. É impressionante. Deputado, rapidinho, só para a gente encerrar, o senhor acredita em uma solução, que ela pode vir por acordo ou por uma decisão judicial? Ou pelo andamento aí? Olha, o ministro Antetoff disse o seguinte, decisão judicial, ou você ganha tudo ou perde tudo. Então, se nós ganharmos, ótimo. Ganhamos uma empresa, ficamos com mais de 20 anos. O problema é se perdemos, perdemos tudo. Então, a CEMIG e o governo de Minas estão se colocando em a frente também, abertos ao diálogo. Desde que, claro, a gente não perda o comando destas usinas para o setor privado. Isso não significaria a mesma coisa. Então, não havendo privatização, nós aceitamos tudo. Por exemplo, negociar o pagamento desses R$ 11 bilhões no período aí de 20 anos ou de 50 anos, dependendo do que for colocado. Nós pagamos a União, a CEMIG paga a União, já colocou isso claro. Nós podemos também colocar dentro do acerto de contas, né? Porque a União deve a Minas R$ 135 bilhões. Pode-se descontar esse valor. O governador Fernando Pimentel já disse que aceita. Pode ser uma solução. Pode ser uma solução. Tem várias soluções. O que não pode ser solução é você vender uma empresa para descontar num déficit anual do governo. É como ir para o ralo. É como você, em casa, vender o seu fogão. Como é que você vai fazer comida em casa se você está desempregada e não pode almoçar num restaurante? E você vende o fogão. É mais ou menos a mesma coisa. E a ANEL, inclusive, já autorizou o edital do leilão, né, deputado? O pior é que o fogão é do outro, né? Porque a União quer vender o fogão de Minas. Se fosse pelo menos o fogão deles. E a ANEL já teve essa autorização aí também do edital do leilão, né? Já teve a autorização de novo. Está em andamento o processo, em pleno andamento, né? Então, por isso, precisamos de lutar. Ok, deputado. Estamos chamando o povo mineiro a lutar, hein? Diz que Minas, mineiro, dá um boi para não entrar na briga. Uma boiada para não sair. Está na hora de a gente dar uma boiada para não sair da briga, a não ser garantindo a nossa semiga. Estamos na luta. Deputado, muito obrigada pela entrevista aqui à TV Assembleia.